Depois que a Record TV Goiás mostrou uma reportagem feita pela repórter Patrícia Piaça na região da Avenida Bernardo Saião, onde comerciantes denunciaram furtos e ações ousadas de bandidos que agiram com tranquilidade na madrugada, levando calça jeans e deixando rastros de prejuízo, outros comerciantes também vítimas de furtos em várias partes de Goiânia também nos procuraram, dizendo que um dos bandidos que aparecem nos vídeos também teria agido nas empresas deles. Jardim Maria Helena é uma região cheia de lojas, mercados, pessoal que trabalha duro para poder levar o pão de cada dia para casa. Mas as noites desses comerciantes estão meio que perdendo o sentido, já que nas madrugadas muitos bandidos estão usando esse tempo vago para poder arrombar as lojas e levar o que consegue. Para você ter uma ideia, nessa casa de carnes, ela foi arrombada duas vezes, por duas vezes essa casa de carnes foi furtada. O prejuízo fica e as suspeitas também. Ele entrou, ele arrombou essa porta e levou algumas mercadorias, levou todo o dinheiro que estava no caixa, os trocos, levou whisks, ele ficou em torno de 20 minutos aqui dentro. A porta está aqui, essa foi a porta arrombada, então ele arrombou, ele levantou ela que estava fechada, né? Isso, ele levantou e ficou 20 minutos aqui dentro. Super tranquilo? Super tranquilo, não acendeu as luzes, ficou no escuro, levou os whisks, escolheu os whisks mais caros que a gente tinha, levou a faca dos açougueiros, levou todo o dinheiro do caixa e ele só não levou mais coisa porque um funcionário nosso chegou no momento, entrou pela porta do fundo para trabalhar e ele escutou o barulho e correu. Se não bastasse isso, dois dias depois, outro furto? Outro furto, esse segundo entrou pela porta do fundo, a porta estava aberta, o entregador tinha acabado de sair com a entrega, deixou a porta aberta, ele entrou e levou um bujão de gás. Aí eu gritei, pega o ladrão e aí o pessoal, ele já estava virando a esquina com o gás nas costas e a população mesmo na rua foi parando e segurou ele até a polícia chegar, até o momento da polícia chegar. E foi preso? Foi preso e ele era foragido da justiça. Não é apenas a aparência de um dos ladrões que levanta a suspeita de que se trata da mesma quadrilha que estaria agindo em vários pontos da capital. Mas também o método usado para entrar nas empresas é o mesmo. As imagens de segurança denunciam a experiência e a agilidade para arrombar portas e levar tudo o que vem pela frente. E rodamos mais ou menos uns 40 quilômetros para chegar até aqui ao residencial Vereda dos Buritis para acompanhar um outro caso que também está chamando bastante atenção. Nós estamos em uma loja de refrigeradores e já chegamos sendo recepcionados por essa nova obra. O senhor Grimaldo está aqui com a gente. Ele está tendo que mudar toda a estrutura, toda a aparência da loja dele, porque da última vez que o suspeito entrou aqui na loja dele, também de madrugada, teve um prejuízo muito grande. Em dinheiro, quanto foi o seu prejuízo? O prejuízo foi em torno de 12 mil a 13 mil. Agora eu vou ter que investir mais em segurança. O negócio que vocês estão vendo aí é mais grade, reforçar mais a grade da porta, mais alarme que eu vou colocar. Ele entrou, arrebentou aquela grade lá, que agora eu só reforcei ela mais com a chapa 18, entrou por aqui pela porta. Também arrombou a porta? Arrebentou a porta também, entrou para o bar, entrou no meu escritório, na minha loja, entrou no meu escritório, roubaram lá uma televisão do monitor, roubaram o meu outro computador aqui na frente e levaram nove aparelhos. E tudo indica que esse mesmo bandido também tentou entrar em um terceiro local, dessa vez um escritório de uma cantora sertaneja, que fica no setor sul também em Goiânia. Só que lá ele não teve tanta sorte não. O alarme disparou e ele não roubou nada, ele saiu correndo. Então se você aí de casa sabe quem é essa pessoa, se você já viu esse homem em algum lugar, faça um favor, não só a apenas esses empresários, mas a toda uma sociedade, porque essa pessoa está solta, está trazendo muitos transtornos e a melhor coisa a ser feita é ligar para o 190 da Polícia Militar ou também para o 197 da Polícia Civil. E todos vocês agradecem muito. Isso, obrigado. E a gente tenta fazer a nossa parte, né? Eu não tenho medo de mostrar a cara, vou mostrar, se eu viver trabalhando com medo, melhor para fechar a porta.